E aí, seus do pântano! Tudo bem com você, cara? Que saudade! Bom demais te ver aqui! Cara, nós vamos fazer uma questão agora de interpretação de gráfico. Easy, de boa, suave, tá? É uma questãozinha que caiu no Revisa Goiás, agosto de 2023, e ela envolve uma paradinha de gráfico. Tem uma galera aí que fica com medinho, fica com medinho, medinho de gráfico. Que medinho, que nada! Aqui a gente arrepenta, então vem comigo, bora ler a questão agora! O gráfico a seguir mostra a idade, ó, segue comigo, me acompanha, cabeção. Mostra o que, gente? A idade dos estudantes de uma determinada escola. Pronto! Cara, você tem que focar agora no seu gráfico, ó. E vamos interpretar esse gráfico. Mano, quando você olha pra essa linha horizontal, essa linha deitada, você tem algumas informações, ó. 14, 15, 16, 17, 18. Bicho, o que que é isso, hein? Isso é a idade desses cabeção. É a idade em anos desses cabeção. Então quer dizer que nós estamos falando de uma pessoa que tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Só os novinhos, as novinhas. Beleza? Só que do lado de lá, nessa reta que tá em pé, eu já tenho outras informações. Quais que são as informações que eu tenho aqui? Eu sou do pântano. Eu tenho número de estudantes. Número de estudantes. Então eu tenho 50 estudantes, 75 estudantes, 100 estudantes e assim por diante. Tá. Mas eu leio esse de amarelo. Nós temos uma barra que ela está pintada de amarelo. O que que significa essa barra pra gente? Ó, ó o que que significa. Se liga, cara. Aprende a ler o gráfico. Significa que nós temos 50 estudantes. Perceba que ele tá ligado lá na ponta da barra amarela. É ou não é? Nós temos, nós temos 50 estudantes que tem 14 anos. É isso, pô. 50 estudantes que tem 14 anos. Vamos pro próximo. Vamos no vermelho, no vermelho. Cara, lá na ponta do vermelho, lá na ponta do vermelho, tá dando quanto? Ó, 100 estudantes. Então quer dizer que são 100 estudantes que tem quantos anos, galera? Olha lá embaixo. Quantos anos? 15 anos. Então tem 100 cabeção que tem 15 anos. Só o ouro. E assim por diante, cara. Então, agora vamos ver. Isso aqui foi só pra você aprender a ler o gráfico junto comigo. Agora você entendeu, certo? Então quer ver? Só mais uma. Só mais uma aí, Olê. Pra eu entender 100%. Cara, quantos estudantes eu tenho nessa escola que tem 17 anos? Olha, 17 anos. Não é fácil demais. Se é o gráfico, se é a barra azul, então basta você olhar lá pro topo dela, ó. E ver quanto que deu. Quanto que deu aqui, ó. 175 estudantes. Então vai ter os 17 anos. Você entendeu? Eu sei que você entendeu. Então vamos ver qual é o comando da questão. O comando da questão é onde ele te fala. Mano, é isso que eu quero. Então vamos ler. Qual é a quantidade de estudantes dessa escola? Ele quer o totalzão de estudantes dessa escola. Cara, o que é que nós vamos fazer da vida? Primeira coisa nós vamos identificar aqui pra ficar mais fácil, ó. Eu vou colocar a quantidade certinha. Você lembra que a gente falou que tinha 50 alunos com 14 anos? Eu vou escrever 50 aqui, ó. Só pra ficar na nossa cara. Fica bem facinho da gente ver. Quantos alunos que tem 15 anos mesmo? 100. Agora, quantos alunos que tem 16 anos? Ó, leva lá pro topo. Vamos, ó, ó, ó. 75. Menino. Catarrento, enjoado. 17 anos. Nós vamos ter 175 alunos. Eu já até tinha te falado antes. Certo? Pra que você tá pondo isso aí mesmo, meu leitor? Cara, só pra eu enxergar assim de uma vez por todas. Enxergar da forma mais fácil possível. E com 18 anos, quanto cabeção nós temos, hein? Olha lá pra você ver, ó. Sem cabeção. Igual os de 15, né? 15 tem sem cabeção. Sem menino. Sem estudantes. E o de 18 anos também tem sem estudantes. Como eu quero saber a quantidade total. Então, vem com o pai. Como eu quero saber a quantidade total. O que que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que somar isso aí em tudo, pô. Então, vamos somar isso aí em tudo? Então, bora, ó. Se liga. Eu vou pegar 50. Que é o de 14 anos, lá de amarelo. Tá bom? De vermelho. 100zão. Então, vamos colocar esse 100 aqui, ó. Cara, um embaixo do outro. Sempre as unidades embaixo das unidades, tá? Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. Sem erro. Esse de rosinha aí agora, ó. De rosinha. 75. Coloquei aqui, ó. Pá. Organizado. De azulzão agora, ó. 175. Tá aqui. E esse negócio que eu não sei nem o que que é essa cor aí. É 100zão. Pronto. Crem. Não é nem azul e nem... Não sei o que que é isso, não. Ah, é... Dá o tonismo aqui. Difícil. Então, vamos. Gente, o que que eu quero? Eu não quero saber o valor total. A quantidade total de menino que tem nessa escola. Então, é só a gente somar tudo, cara. Então, vamos somar isso aqui tudo. Suave. Na alegria. Me ajuda. Preciso da sua ajuda. Vem. De cabeça, vai. Zero com zero. Você é bom mesmo, hein, velho. Você é o miozinho. Zero mais zero deu zero. Mais cinco deu cinco. Cinco mais cinco deu dez. Se liga, deu dez. E dez mais zero. De cabeça é dez. Então, nós vamos colocar o zero aqui. E vamos jogar o um lá para as dezenas lá em cima. Prontinho. Joguei um. Agora, vamos fazer a conta nas dezenas. Me acompanha. Vem comigo. Um mais cinco. Seis. Mais zero. Seis. Mais sete. Treze. Treze mais sete. Vinte. Vinte mais zero deu vinte. Deixa esse zero aqui. Joga um dois lá para a centena. E estamos acabando a questão. Vem comigo. Dois mais um é três. Treze mais um é quatro. Quatro mais um é cinco. Essa foi muito fácil. Então, eu encontrei o total de alunos que eu tenho nessa escola. Então, quer dizer que eu tenho quinhentos cabeção. Quinhentos alunos lá nessa escola no total. Acabei a questão no item letra A. Mas você acha que acabou? Acabou não, meu brother. Tem letra B. Então, me acompanha. Se liga. E vê o que vai virar, hein? Olha a pergunta que eu estou fazendo agora, cabeção. Então, quantos estudantes têm 15 anos ou 18 anos? Presta atenção que eu vou te explicar uma coisa. Nos exercícios de matemática, quando você fala assim, ó. Principalmente aqui nessa parte da aritmética. O que você está querendo te dizer em outras palavras é mais. É pra você somar, meu brother. Quando eu falar ou, mano, coloca na sua cabeça. É pra você fazer mais. Então, vamos lá de novo. É porque eu apaguei aqui pra ficar organizado. Mas quem tem 15 anos, a gente tinha notado que tinha 100 pessoas, ó. 100 estudantes têm 15 anos, certo? E 18 anos, a gente também já tinha notado. Eu estou só anotando de novo aqui, porque eu tinha limpado. Também tinha 100 estudantes. Então, ele está perguntando. Quantos estudantes têm 15 anos? Ó, quem tem 15 anos está aqui, ó. 100zão. E quantos têm 18? Também 100zão. E ele não quer saber o total? Quer. Aí, 100 mais 100 de cabeça. Não precisa nem fazer conta. 200. Então, 200 estudantes, então. Tem 15 e 18 anos. Mas se liga no segredo, ó. O segredo é 15 ou 18 anos. Quer dizer que ele quer que você pegue todos os que têm 15 mais 18 anos. O ou significa mais. Com essa dica, eu não vou nem esperar o final do vídeo. Eu já vou pedir para você se inscrever agora. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Comenta aqui embaixo, porque eu respondo todo mundo. Beleza? Ó, lá embaixo, eu vou colocar para você uma lista de exercícios para você treinar sobre esses assuntos. E também vou colocar... Já coloquei alguns links da nossa parceira, que é a Amazon. Se você clica nesse link, somente clicando nesse link, através aqui do meu canal, você será direcionado para a página da Amazon. Lá você pode comprar qualquer produto que você quiser. Bola de futebol, videogame, uma JBL, um boné igual esse meuzão aqui, ó. Então, cara, você pode comprar o que você quiser. E dessa forma, você vai estar ajudando o canal. Pode crer? Bora terminar a questão? Então, bora. Cara, nessa de gráfico, ainda tem uma letra C. Beleza? Então, bora ver? Tá perguntando agora o que para você, velho? Qual é o número de estudantes que é maior do que 15 e menor do que 18? Cara, peraí. Maior de 15 anos? Se é maior do que 15 anos, quer dizer que esse cabeção tem 16. Tá? 16 anos. Beleza. Agora, se ele é menor do que 18, ele não tem 18. Ele é menor do que 18. Então, quer dizer que ele vai ter quanto? 17 anos. Fechou. Só que a gente tinha anotado aqui no gráfico, que eu limpei de novo. E aí, professor, cabiçudo. O de 16 anos, cara, é o rosinha. O de 16 anos, ele tem 75 estudantes. 75 cabeção. Enquanto que o de 17, que é esse azul, ele tem 175, inclusive é o maior de todos aqui. A maior quantidade de alunos dessa escola tem 17 anos. São 175 meninos lá, que tem 17 anos. Carito, o que ele está perguntando para a gente é o seguinte. Qual é o número de estudantes que tem 16 ou 17 anos? Ele perguntou entre 15 e 18. Quem é que está entre 15 e 18? É o 16 e 17. Certinho? Vamos escrever para você. Ele falou assim, eu quero maior do que 15 e eu quero menor do que 18. Então, quem são esses números? O 16 e o 17. Foram esses aqui que eu peguei. Então, 16 anos, temos 75 alunos. 17 anos, temos 175 alunos. Agora, é só você somar isso aí tudo e aí você vai ter a sua conta final. Pode crer? Então, vamos comigo. Vamos acabar com essa questão aqui, que é só o ouro. Vamos somar esse negocinho. E vai comigo. Vai comigo? Não. Vem comigo. 5 mais 5 dá 10. Sobe 1. Sobe 1 mesmo, hein? 1 mais 7 dá 8. E 8 mais 7 dá 15. De novo, sobe 1, ó. Lá para as centenas. E 1 mais 1? Cara, essa é difícil, hein? De cabeça. 1 mais 1? 2. Então, pronto. Está aqui. Quer dizer que 250 alunos, a metade do total dessa escola, tem 16 ou 17 anos. Então, pronto. Então, de novo, de novo, de novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí para a gente. Cara, comenta aí embaixo, porque eu respondo geral. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem aqui e eu quero falar com você, tá bom? Manda para mim aí de qual cidade que você é. Vou ficar super feliz em falar com você. Um abração. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo, cara. Estou te esperando no próximo vídeo, tá? Os passarinhos estão me atrapalhando aqui, ó. Até o próximo vídeo, velho! E aí